Bom dia! Quanto tempo nós passamos ocupados com coisas que entristecem a nossa alma. Se prestássemos mais atenção no nosso dia a dia, veríamos que ocupamos a nossa mente com coisas que gastam muito a nossa energia. Arrancam a nossa esperança, tiram o nosso alento, a nossa paz. E se pudéssemos trocar esses momentos, onde deixamos nossa mente ser consumida pelo pessimismo, pelas mazelas do passado, por palavras ouvidas, por atos, atitudes, de alguém muito próximo de nós que nós gostávamos, mas nos magoou. O incrível é que sempre que trazemos à tona algo do passado sobre alguém que foi especial na nossa vida, isso machuca, isso dói. É como se alguém enfiasse uma agulha no ponto mais dolorido do nosso corpo. Porém, lembre-se, você pode trazer à memória apenas o que pode te dar esperança. E o que pode te dar esperança é lembrar que o teu passado já não importa. Jesus tem um futuro completamente diferente do que você já viveu. E ele está trazendo, sim, isso às claras para você. Hoje nós começamos mais uma campanha com o tema Minha Felicidade. Muitas pessoas estão infelizes, por isso, tiram a própria vida, matam aos outros. Alguns não se alegram com a felicidade do seu próximo. Isso se chama infelicidade. Quando a gente fala, o infeliz do fulano fez isso, é porque o fulano está tão dolorido, que ele não aguenta ver quem está do lado dele sorrindo. Mas o infeliz também precisa ser feliz. Eu e você passamos por todo esse processo de infelicidade, tristeza, choro e alegria. E depois aprendemos que a tristeza não mata. Ela nos ensina a confiar nas pessoas certas. A falar na hora certa. A agir na hora certa. A se humilhar e a ficar quieto na hora certa. Mas, em todas essas horas, é o tempo exato para acreditarmos. E jamais deixarmos de confiar no que Deus preparou para nós. Hoje, de segunda a sábado, começaremos a campanha Minha Felicidade. Aos domingos continuaremos com o estudo de provérbios. Todo domingo você sabe que vai estudar provérbios comigo. E durante a semana, eu quero levar um pouco de paz ao seu coração. É o que o Espírito Santo me instrui a fazer. Por isso, alegra-te. Durante estes setenta dias, Deus vai fazer algo por você. Hoje é segunda-feira, nove de setembro de dois mil e dezenove. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda. E eu trago para você a palavra do dia. Todos os dias, o tema será a felicidade. Mas, diariamente, uma palavra e um exemplo diferente para você. Jó, capítulo 41, versículo 22, onde é o tema da nossa campanha, diz assim. Perante ele, até a tristeza, salta de alegria. Perante ele quem? Perante Jesus. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo o quanto Jesus era feliz. O quanto a presença dele era agradável às pessoas. Aonde houvesse uma festa, Jesus era o convidado principal. Às vezes, nós queremos fazer festas e esquecemos de convidar Jesus para ser o principal convidado. Eu quero te lembrar da história de uma mulher que viveu durante muito tempo agoniada, aperreada, como a gente diz no Ceará. Estressada, chateada, mal amada, mal humorada. Existe algo pior do que você conviver com uma pessoa mal amada? Não, não existe. Essa pessoa trata você mal, te dá patada, é falsa com você e você já identifica. É mal amada. Ana. Mas Ana não era mal amada. Eu cana amava Ana. Só que Ana batia o pé no chão porque, para a felicidade de Ana ser completa, ela precisava de um filho. E a Bíblia diz que Deus havia cerrado, fechado a madre de Ana. Você que me escuta e é estéreo, Ei, se você acredita em Deus, não precisa procurar medicina. Se você ouvir essa voz que parece tão calma, que nada está acontecendo enquanto você escuta a voz do próprio Deus, ele vai gerar dentro de você uma criança, assim como você tem sonhado. Ana vivia infeliz. Muitas mulheres hoje vivem infelizes. Eu te faço uma pergunta. Você acha que Jesus quer te ver infeliz? Você acha que quando Deus criou Adão, olhou para ele e viu ele entristecido, Deus logo percebeu que ele precisava de uma adjuntora? O que Deus fez? Criou uma Eva. Deus quer a sua felicidade. Deus quer o seu bem-estar. Agora, o pior defeito das pessoas da nossa era, das pessoas do nosso tempo, é viver de aparência para agradar os outros. Queridos, querido, se você viver de aparência para agradar quem está do teu lado, você será um frustrado ou uma frustrada pelo resto da sua vida. Seja você mesmo transparente o tempo inteiro. Agrade a Deus com as suas atitudes. Seja voluntário e espontâneo no que você faz. A boca fala do que o coração está cheio. Deus não quer que você finja que está feliz quando o seu coração está dilacerado. Para que sorrir fingindo? Você pode muito bem agora entrar no seu quarto e dizer para Jesus, eu não estou legal, Jesus. O negócio não está bom para o meu lado. Vamos começar a campanha de uma forma especial. Você sabe que eu gosto de ato profético, eu sou ousada e quem acredita e faz comigo, recebe de volta a resposta da sua oração. Pega uma folha de papel. Eu gostaria que você escrevesse nesta folha tudo o que entristece você. Não importa se o áudio vai acabar, continua escrevendo. Depois, você vai pegar um copo. vai colocar esse papel dentro e vai enchê-lo de água até transbordar. Bispo, mas o que é isso que você está me ensinando? Eu estou te dizendo que as tuas tristezas serão afogadas pelo Espírito Santo e que a água que brota do rio de Deus vai encher você. O papel são as tuas tristezas. O copo é a tua vida. A água é a presença do Espírito Santo. E enquanto durar essa campanha, você vai deixar esse copo em um lugar bem alto aonde ninguém alcance. Deixa lá. E eu vou estar orando para que Deus venha resolver os problemas um a um. porque eu sei que esse Deus que começa a obra cumpre. Ele finaliza. Ana vai ao templo do Senhor. Depois de viver tanto tempo angustiada, amargurada, tem coisa pior? Ela tinha tudo, mas não tinha nada. Ela não queria o dinheiro de Elcana, ela não queria tudo aquilo, ela queria só um filho. O que você quer agora pode ser mais simples do que o que Ana estava pedindo? Eu não posso te dar, mas eu posso orar para o meu Deus fazer na sua vida Eu gostaria que você começasse comigo colocando a mão sobre o teu coração. Diz comigo assim, Espírito Santo, até hoje, 9 de setembro, eu carreguei tantos traumas, tantas decepções, tantas sequelas, tantos medos, horrores, palavras contrárias que disseram contra mim. Mas esta manhã, Senhor, junto com a Bispa Virgínia, eu quero me despir de tudo isso que me faz chorar, de tudo isso que me faz tão duro, tão dura, e eu quero ser o que o Senhor planejou que eu seja. Eu quero ser melhor. Se alguém me abandonou, tira essa tristeza do meu coração. Se eu fiz algo que até hoje sinto vergonha, tua palavra diz que o Senhor lança no mar do esquecimento os nossos pecados, me faz esquecer. Se alguém falou alguma coisa que atormenta a minha mente, cura os meus pensamentos. Deus, eu entrego minha vida em Tuas mãos. Eu quero pedir que o Senhor me transforme a partir deste dia e que até o final desta campanha eu possa viver o melhor que o Senhor tem para mim. tira a solidão, tira a dor da aflição, tira o medo, tira a decepção e traz gerando dentro de mim a Tua alegria, a presença do Teu Espírito aonde a Tua palavra promete que quando o Teu Espírito chega até a tristeza salta de alegria. Diga eu quero ser feliz dentro do projeto de Deus para a minha vida. Curva a Tua cabeça, quebra toda a infelicidade, Senhor, quebra toda a amargura, quebra todo o medo, dissipa toda a aflição. Em nome de Jesus, dê paz a esta pessoa, ajude a ela a estar na Tua presença, pois eu a abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para você que está em São Bernardo do Campo amanhã, dia 10, a campanha da felicidade vai estar aí no buffet New Fest. Eu vou estar fazendo um ato profético pessoalmente com você que já sofreu decepção amorosa, ministerial, emocional, seja qual for a área, vou estar profetizando sobre a Tua vida, vou te dar um presente. Deus, com certeza, mudará a Tua história. Se você quer nos agendar para o seu evento, entre em contato pelo WhatsApp 0849-8101-1408. E se você quiser adquirir todos os produtos da loja virtual Virginia Ruda, como livros, CDs, DVDs, camisetas, semi-joias, olhos para unção, o site é www.apalavradodia.com Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na Palavra do dia.